E aí rapaziada, tranquilidade, pra quem não me conhece eu sou o Charles, conhecido como Xavon3 Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo novo aí no canal, certo? Como vocês já viram aí no título, lancei um XJão É rapaziada, lançamos uma XJ6, mano Lembrando que ela pode ser de um de vocês Primeiro colocado vai escolher entre a XJ ou a XT660 Primeiro link aí na descrição, é pra você tá concorrendo a ela, certo? Eu vou mostrar aí pra vocês Eu coloquei o título aí e eu lancei porque realmente eu comprei a moto A moto é minha, até alguém decidir se vai querer a XT ou ela Demorou? Então eu vou mostrar ela aí pra vocês Vão meter marcha nela também nesse vídeozão aqui, demorou? Espero que vocês gostem, mano Mano, manja aquela moto que parece que foi feita pra você É a XJ6 comigo, mano Então eu vou mostrar ela no detalhe aí pra vocês agora, demorou? Olha lá aí rapaziada Mano, essa XJ6 é a zero rapaziada É mais nova do que aquela branca que eu tinha Olha aqui pra vocês verem Tá vendo as proteçãozinhas, ó? Isso aqui é um plástico Olha as marquinhas de concessionária, rapaziada Ó, ó Mano, é muito nova a moto, rapaz Muito, muito mesmo, mano A moto tem 12 mil quilômetros Se o ganhador optar pela meia-meia e eu ficar com ela Eu acho que eu vou botar só o cano de volta nela, rapaziada É muito nova a Rafaela, mano Zera, zera Então é isso, mano Vou meter mais Espero que vocês tenham gostado da XJ3 Mano, essa moto parece que foi feita pra mim, mano A tocada que eu dou nessa moto é diferente Demorou? E seguinte, mano Você quer garantir seu número pra concorrer a ela E a uma XT660? Primeiro link da descrição aí, mano Só clicar lá, garantir seu número E lembrando também, mano Que tá rolando lá no meu Instagram ArrobaXhavão13 O sorteio de uma XT660 totalmente de graça, mano Dessa XT660 aqui que eu vou mostrar pra vocês, ó Zera também, mano A moto tem... 2 mil quilômetros, rapaziada Olha isso Zera, 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 mano Certo? E pra você tá concorrendo a essa XT660 aqui, mano Totalmente de graça É muito fácil É só você ir lá no meu perfil no Instagram Achar a foto oficial do sorteio dela Marcar um amigo Seguir os patrocinadores Já era Você já tá concorrendo Lembrando que eu vou levar a moto em qualquer lugar do Brasil Tanto a XT660 Quanto o ganhador da XT6 Ou da XJ6 Demorou? Lembrando que no sorteio da XJ6 O primeiro colocado escolhe Ou a XT ou a XJ Segundo colocado 3 mil reais Terceiro colocado Mil reais Demorou? É, nós estamos juntos Boa sorte a todos Lembrando, rapaziada Eu não tô com a XT aqui Porque eu levei ela pra tirar os escapamentos E mandar polir o escape Pra deixar naquele talento, mano Por isso que eu não tô com ela aqui Eu deixei ela sábado na oficina Tirei os escapamentos E já deixei ela lá mesmo Levei o escape pra polir Só fica pronto na quarta-feira Então na quarta-feira eu já monto E já vai ficar tudo da Clean Ipe Demorou, mano? Logo menos aí Ela tá aqui de volta com a gente Fechou? É nós, tamo junto E bora pro vídeo E aí, rapaziada Tranquilidade Andando agora pro XJ E vem com nós Tô devido a fechar ela aqui, mano Porque eu tinha percebido Que nos vídeos anteriores Tava, ó Fazendo um vento, tá ligado? E o capacete, mano Aí eu vi que o bagulho aqui em cima Tava aberto Fechei Mas eu acho que sei lá O que que pode ser, mano Aí eu vou trocar depois O suporte da câmera aqui Vou botar em outro cap Pra ver como é que é E aí Aqui nós toca, hein, pai Aqui é a bicicletinha na nossa mão, pai XJ É isso, rapaziada Tamo com essa moto aí, certo? É nossa ainda por enquanto Tamo com ela e com a 66 Tá olhando o sorteio dela aí no meu No meu Insta, né? Em todo lugar aí Eu tô divulgando Nas minhas mídias sociais aí Você pode ganhar ou a XJ Certo? Ou a meiota Segundo lugar 3 mil reais Deixa eu arrumar aqui Terceiro lugar, mil reais Pra fortalecer Tá ligado? Apenas 60 reais, mano O link tá aí na descrição Primeiro link, certo? A moto tem 12 mil km Zera, né, mano Que fala Ave Maria Croser badge O toca-cachorro que gosta, né? Só não tô gostando muito Desses retrovisors aqui, hein, mano Zoadinho Mas eles quebram pra dentro também Eu vou trocar eles, mano Eu acho Esse eu acho um da hora, entendeu? Acho que você não consegue nem ouvir o rompo dela direito, né, mano? Escapamentinha original Se não bater a neura eu meto um 3 polegas aqui, fi Eu quero ver no B.A. Nossa senhora O charme que é da hora, da hora Ixi, Maria Essas obras aqui também, viu? Falar pra tu Desde quando eu me conheço por gente que rola essas Obras aqui O bagulho nunca acaba, mano Cê é louco Também o bagulho é uma obra gigantesca, né, mano? Êêêê, poleira Aqui é a Avenida Francisco Morado Pra quem não tá ligadinho Mano, essa XJ tá séria, hein, mano Sem maldade, pai Eu não sei qual que é a mais nova Se é ela ou se é o meiotão O ruim de andar assim, mano É que Com escapamento original Os caras não ouvem nós, entendeu? O que que eu vou fazer ali, rapaz? Vou mandar serrar dois dedinhos de cada lado do guidão, entendeu? Pra quem tem guidão axis, mano Essa de cair é maladeza, entendeu? Pra você que tem XJ aí, ó, com guidão axis, mano Quando você for montar Pede pro cara serrar dois dedinhos de cada lado, entendeu? Que aí fica melhor pra você andar no corredor e fica mais bonito, mano Aqui pelo estádio do Morumbéx, tá ligado, moleque? E um dia vou tá de XT Até uma de XJ era tirando lá, Z Vizerona fumei fechado, barulho da mó Pá Deixa eu abrir pra respirar um pouquinho As vezes tem uns comandos aqui, tá ligado, rapaziada? E um dia vou tá de XJ Nem vi os policia ali, mano Sai enrolado Ai, danada, mano Devo nada pra ninguém Ando certos Pelo certo Como 10 e 10 é 20 Tá vendo, rapaziada? O vento, ó Ó o barulho, ó Cês tão ouvindo? E aí sai num vídeo esse barulho aí, mano Acho que se abaixar ele um pouquinho mais assim não fica ventando tanto não Mas mesmo assim, mano Não tem um charme que é da hora da hora da hora Aqui é o Morumbi, rapaziada Ah, cês devem saber Ah, cês devem saber, uma vez eu bati a... foi a XJ A CB300, mano, ali atrás ali, ó, num carro Ele me fechou, tá ligado? Tiozinho gente boa, mas arcou com todo Ó, sem querer sair levantando a frente, bebê Ela é mais mansinha, tá ligado, rapaziada? Aqui é a Hornet, mano A Hornet, depois que ela limpa Fião Estádio Cícero Pompéu de Toledo Morumbi Ah, fechou o farol E o dia vou tá De XTzão Na mira na frente Tirando onda Os caras estão reformando, eu acho, o estágio do Morumbi Cipá Tá vendo aí, ó, rapa Aí coloca um pouquinho mais pra cá, ó Esses pezinhos de guidão é feio também, hein, mano Nossa senhora O que leva o cara a botar isso aqui na moto, mano As odas dela eram laranjas, rapaziada Mandei pintar de preto o brilho E essas pedaleirinhas tá caindo também, não sei o porquê Também que eu trouxe blues, ó Eu nem ia trazer, já tá começando a esfriar São Paulo é osso, rapaziada Cada hora é um clima, mano Tá ligado Aqui não tem radar Eu conheço aqui igual a palma da minha mão Tá em choque, por quê? Só se os caras colocou Falta o 3 polegas, né, mano XJ sem o 3 polegas não é XJ, pai O bagulho tem que ter o ronco O bagulho tem que ter o berro, pai Eu gosto, né, mano Mas tem que gostar mesmo pra aguentar, viu, fi? Porque O bagulho berra, fi É insuportável XJ Chegar a ser insuportável, mano Então É o que eu falo Você tem que amar a parada, entendeu? Senão você não aguenta não, fi Quanto minuto de vídeo? Oito Seis Oito Mas A XJ Eu vou falar pra você, mano Pensando no motinho Tzão, velho Gosto demais, rapaziada Você é louco Bora, farol Essa lombada eletrônica não pega a moto não, rapaziada Ela pega só de frente, entendeu? Vocês gostam aí do ronco também, né, mano? Eu tô ligado que vocês curtem O bagulho toca a melodia do vídeo Ó Essa Mercedes Letts Que louca Vê um dia A volta De XT Na beira da praia Da Dona Maria Quando eu lancei Meu XJ Então É isso, rapaziada É nóis Tamo junto, mano Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Deixa o like aí Não é inscrito Se inscreve E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo